Deus abençoe você ao vivo pela TV Canção Nova, o programa para ser feliz, olha, estou muito feliz de estar com você. Veja bem, essa noite é especial, porque nós estamos em um lugar muito singular, um lugar que tem história, gente, com a fé cristã católica, com a renovação carismática católica. Nós estamos no estádio do Morumbi, em São Paulo. Você já vai ver imagens aí do Morumbi, enquanto a gente partilha, enquanto o padre canta. Estamos no estádio do Morumbi, é um lugar muito especial. Aqui aconteceram os cenáculos nas décadas de 80 e 90. O Mons. Jonas Habib, nosso pai fundador, muitas vezes pregou nesse cenáculo. Na época, gente, com mais de 100 mil pessoas, tanta gente, o padre Alberto Gambarini, a tia Laura, o padre Robert de Grandes, é um lugar muito especial. E nós estamos aqui também para enfatizar o fato de que vai acontecer, dia 10 de setembro, aqui no estádio do Morumbi, o Desperta Brasil, um evento fantástico, que vai também fazer memória dos cenáculos que aconteceram aqui no Morumbi, que vai também homenagear a memória do Mons. Jonas Habib, que vai ser um marco de intercessão, de louvor, de alegria para toda a nossa nação. É muito bom estar na tua sintonia e nós vamos começar, ter você na nossa sintonia, a Bíblia dizendo, vamos começar cantando, elevando a Deus o nosso coração e querendo que nós, dizendo que nós queremos estar na presença dEle, que é o melhor lugar no qual nós podemos estar. Na presença, no coração de Deus. Você que está cansado, hoje cansada, talvez o dia não foi fácil, né? Descansa agora no coração de Deus, saiba que Ele ama você, te acolhe como você é. Não existe nada que é grande demais para Deus, não existe nada que é impossível para Ele. Ele pode tocar em você, na preocupação que está no seu coração agora, essa situação difícil na sua família. Deus te ama, esteja na presença dEle, queira estar, que o resto Ele faça. Nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui no Morumbi, consagramos a Ti a nossa alma, o nosso coração, toma as nossas dores e o nosso desejo de te agradar em tudo o que temos e somos. Amém. Que bom, gente, começar cantando assim, quero a tua presença, que bom começar refletindo. Olha, você que está acompanhando pela TV Canção Nova, você pode interagir conosco já através do Instagram, está aparecendo ou já vai aparecer na sua tela, que é o arroba padre Adriano Zandoná. Você pode mandar sua mensagem, se for algo pessoal, por favor, manda no direct. Teve um dia, já vou cumprimentar o João, mas teve um dia, João, que a pessoa não escreveu assim, é confidencial a mensagem, reclamando o marido. Eu li e o marido estava do lado. A hora que eu falei, a mulher depois mandou uma mensagem, padre, virou uma briga, que eu falei, mas minha filha escreve, é confidencial. Não manda nas mensagens abertas, manda no direct. Mas partilha aí com a gente, manda a sua mensagem, faz o print aí da televisão, do celular, do computador, reposta marcando a gente, faz um story aí marcando a gente, tá bom? Gente, quero acolher com muito carinho o João Vitor. Muito bem-vindo, meu amigo. Obrigado, padre. Deus abençoe. Gente, para quem não conhece o João Vitor, que é essa cara de menino, foi o arranjador do meu DVD, O Ano Retrasado. Fez um trabalho lindo, viu, João? Parabéns, sou teu fã. Obrigado, igualmente. E também o arranjador do Frei Gilson, dos DVDs do Frei Gilson, trabalha lá com o Frei, um menino muito talentoso, um homem de Deus também. Quer mandar um abraço para alguém? Opa, boa noite, povo de Deus. Quero mandar um abraço para minha esposa, Carol. Eu sabia. Obrigado, meu padre, pelo convite. É uma alegria estar aqui hoje com o senhor. Presente, João, ter você aqui. Obrigado pelo seu talento aí, ofertado pelo bem do povo de Deus, pelo bem da igreja. E, João, segura aí nesse mesmo acorde, fazendo para nós, ambientando aqui, com esse instrumental bonito da canção Quero Tua Presença. Você pode curtir essa canção no YouTube. É só digitar Quero Tua Presença, Padre Adriano Zandoná. O DVD foi gravado, gente, no Teatro Municipal de São Paulo. Lindo demais. Imagens lindas, não é, João? A luz, os arranjos, nem se diga, né? Dicas de passagem foram feitas pelo João. Fantásticos também. Mas, gente, vamos lá. Nós estamos no estádio do Morumbi. O programa de hoje é um pouquinho diferente. Mas, daqui a pouquinho eu vou chamar um grande amigo aqui do Morumbi também, do São Paulo, para conversar conosco. Mas, antes, eu quero fazer uma reflexão sobre algo que eu já falei muitas vezes e que eu sei que o Padre Jonas também, nosso pai fundador na Canção Nova, já pregou muitas vezes, que é sobre a fé. O tema do programa de hoje é o seguinte. A importância da fé em tempos difíceis. A importância da fé em tempos difíceis. E o que a Bíblia diz sobre a fé? Olha só. A carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 1, diz o seguinte. A fé é o fundamento daquilo que ainda se espera e a prova de realidades que ainda não se veem. Você sabe que eu acho fantástica essa definição de fé, amado filho, amada filha, que nos acompanha por todo o sistema Canção Nova de comunicação. Porque, veja bem, essa expressão que o autor da carta aos Hebreus está usando não é uma metáfora. Não é uma expressão metafórica. Ele está falando com propriedade. A fé é o fundamento daquilo que ainda se espera e a prova das realidades que ainda não se veem. Então, veja bem, a fé é aquilo que você ainda não vê. Mas que você já crê. Você antevê com os olhos do coração. Porque, veja bem, uma coisa é eu ver. Eu estou vendo esse estádio. Os irmãos podem colocar imagens aqui do estádio do Morumbi, onde vai acontecer o Desperta Brasil 10 de setembro. Eu estou vendo esse estádio. Então, isso não é fé, isso é visão. Todavia, quando Deus me promete algo, vou usar a metáfora do estádio, e eu não estou vendo, mas se no coração eu antevejo, ou seja, eu enxergo com os olhos interiores aquilo e creio, isso é fé. Porque a fé não é só você pedir, Senhor, me dá chuva, manda chuva. Mas é você pedir, Senhor, manda chuva, e você sair no meio do sol com o guarda-chuva na mão. O sol está rachando. Quarenta e poucos graus. Mas você rezou pedindo chuva. Então, você já sai com o guarda-chuva na mão. Ou seja, você está antevendo aquilo que ainda não acontece. E veja bem, a gente precisa de fé, gente, para viver. A gente precisa de fé para suportar, muitas vezes, as pancadas que a vida nos dá. Porque, muitas vezes, você que está vivendo um problema na sua família, por exemplo, você que está vivendo um problema na sua saúde, quando você olha para o prognóstico, para a realidade que está acontecendo, você não vê a solução, às vezes. Você que está enfrentando, por exemplo, a depressão, ou um transtorno associado à ansiedade, ou outra realidade difícil, um problema na sua família, ou seu filho que está bebendo, que está distante de Deus, ou um casamento que está tão pesado. Você não vê solução, às vezes. Mas aí, a gente é convidado por Deus a crer, óbvio, a rezar, fazer a nossa parte, para melhorar o que a gente pode, né, na situação, óbvio. Mas também a crer. Ou seja, eu estou fazendo a minha parte. O que eu não posso fazer, Deus vai fazer por mim. O que eu não posso fazer, eu costumo dizer, que o que não está no meu controle, está no controle de Deus. Padre, eu não controlo o meu filho, eu não controlo essa situação, está no controle de Deus. Reze por essa situação e creia. Eu não vejo o estádio, mas eu creio que ele vai estar naquele lugar. Eu não vejo ainda a bênção chegando, mas eu rezo e antevejo com os olhos do coração. Eu antevejo essa bênção com os olhos da fé. Eu estou enxergando o que não existe, porque eu creio. Porque, veja bem, se você, amado filho, amada filha, for se deixar guiar pelo que você sente, me perdoe, o sentimento pode ser enganoso. O livro de provérbios diz que o coração é enganador. Se você for se deixar guiar pelo que você acha, o que você acha, o seu saber, o meu saber, o nosso saber humano é limitado. Mas quando a gente se deixa guiar pela palavra de Deus, o que Ele prometeu, você pode não ver, mas é uma realidade. Vai acontecer. A sua família é preciosa para Deus, a sua vida é preciosa para Deus. Sabe? E Ele cuida de você. Então, talvez você não está vendo a bênção chegar. Você não está vendo. Mas creia, Deus já está trabalhando. E na hora certa vai acontecer. Creia sem ver. Creia sem tocar. Porque, mais uma vez eu digo, se a gente toca, não é fé, é visão. A gente tem que aprender a crer, ainda que a gente não esteja vendo, não esteja materializando a bênção. Por exemplo, o Desperta Brasil, que nós estamos realizando aqui, por muito tempo, ele era só uma promessa de Deus no nosso coração, uma inspiração. mas, com o tempo, nós cremos ainda sem ver, né? Mas Deus foi materializando a bênção. Os amigos do Morumbi vieram, que fazem um trabalho lindo, e tanta gente, e foi tomando corpo, e dia 10 de setembro, nós vamos ver o que Deus prometeu. Mas, enquanto não chega o momento da realização da promessa, a gente vive de fé. O justo vive pela fé, né? Então, viva de fé. Deus te ama. Você não está sozinho na sua luta, filho ou filha. Ele tem o melhor para você. Creia. Continue lutando e acreditando. Acredite que com Ele você vai vencer, independente do que esteja acontecendo na sua vida. Ele tem o melhor para nós. Amém? Quero convidar, então, para bater um papo comigo aqui hoje, o meu querido amigo aqui, também do Morumbi, o doutor Donizete, que a gente chama carinhosamente de Dedé. Muito querido. Muito bem-vindo, meu amigo. Vem cá, me dá um abraço no padre. Boa noite, padre. Deus abençoe, filho. Alegria receber você. Senta aí, Dedé. Está na sua casa. Doutor Donizete, que é um grande amigo, gente. Grande amigo mesmo. Nós estivemos juntos, né, doutor Donizete, no Abraça São Paulo de 2015. Ele estava aqui já trabalhando no São Paulo, compondo também a diretoria, aqui na época, e nos ajudou a fazermos o evento aqui. O padre Jonas, o nosso fundador, esteve aqui pregando e ele me disse na época, eu lembro como se fosse hoje, estava doentinho, mas ele falou, padre, continue. Vai pra frente. Se eu tivesse a sua idade, era isso que eu estaria fazendo, né? Então, com certeza, ele está no céu intercedendo por nós e é uma alegria receber você também, doutor, hoje aqui, ajudando a gente, né, viabilizando esse espaço, né, pra ser... Viabilizando um sonho, viabilizando, doutor, esse espaço pra ser um lugar. Olha, dia 10 de setembro, quem vier participar, por exemplo, vai ver isso aqui cheio. pessoas louvando a Deus, pessoas adorando, um clima bom, sem violência. Isso é um sinal pro mundo, né? Então, a gente é muito grato a você, a toda a diretoria aqui do São Paulo, viu, doutor? Obrigado mesmo. E, além de tudo, gente, eu quero que você conheça, o doutor Donizete vai partilhar um pouquinho, ele é o responsável do social do São Paulo, porque o São Paulo faz um trabalho social muito bonito também, assistindo muitas famílias carentes. O senhor estava me falando, né, doutor, ainda há pouco, que, vocês se recordam, você que está em casa, aconteceram as enchentes, né, na Baixada Santista, esse ano, e foi sórdido, foi trágico o que aconteceu lá, muitas famílias desabrigadas. Entre água e alimento, vocês arrecadaram aqui no social 30 toneladas, é isso, doutor? Isso. Bom, em primeiro lugar, boa noite a todos, né, a todos os telespectadores aqui da Canção Nova, e queria agradecer muito ao padre pela sua oportunidade de estar aqui falando, né, mas eu não podia abrir esse programa sem falar do nosso presidente, né, Júlio Casares, que está de braços abertos para a Canção Nova, é uma pessoa muito amável, muito dedicada, e que pegou o São Paulo numa situação bem difícil, e com toda a sua labuta, eu sou testemunha da labuta dele, com toda a sua labuta, com toda a sua perseverança, vem aí dando grandes alegrias para nós, tricolores. E até fiz o convite para ele vir, mas estamos aí às vésperas de um jogo difícil, é decisivo contra o Corinthians, e o presidente, ele está focado, realmente focado, nesse jogo, como não poderia ser diferente. E a gente, embora somos também são-paulinos, roxo, né, são-paulinos de naçância, pegamos a incumbência agora, delegada pelo nosso presidente, de olhar pela social do clube. Já passamos... Ajudar os mais carentes, né? É, já passamos em vários departamentos dentro do São Paulo Futebol Clube, e hoje estamos abraçados com nossos amigos associados. Sabe uma coisa que eu lembrei? Gente, infelizmente não tem imagens para mostrar para vocês, mas além do trabalho social que vocês fazem, assistindo muitas famílias carentes, são toneladas de alimento que nos eventos vocês arrecadam aqui, e doam, é um trabalho, é o evangelho sendo vivido, eles também têm um trabalho com os PCDs, gente, com as crianças, com necessidades especiais, tem futebol para as crianças, eu vi um dia vim dar a benção, judô também, fala um pouquinho para nós desse trabalho. Então, deixa eu voltar na primeira pergunta sua, que era sobre o pessoal do litoral, não é? Sim, sim. O pessoal do litoral, nós também aqui, os associados, os são paulinos em geral, as torcidas organizadas, tudo, Independente, Dargões, nos ajudaram bastante com entrega de alimentos, e aqui junto com a minha diretora feminina, que é a minha braça direita aqui, eu sempre brinco isso, a Mara Casares, que me ajuda muito aqui na social, nós conseguimos arrecadar 14 toneladas de alimentos e 16 toneladas de água, tá? E essa arrecadação foi feita ali no portão 5, né? E depois que fizemos essa arrecadação, o pessoal vinha trazendo, nós, juntamente com a Mara e mais nossos diretores, adjuntos, sócios, separamos essa alimentação em cestas básicas, nossa, 14 toneladas, a Mara conseguiu o caminhão do amigo da gente, o Fábio, obrigado, Fábio, e nós levamos, só arrecadamos e levamos até o litoral para as pessoas mais necessitadas. Então, isso, a nossa torcida, a nossa torcida tricolor, também tem esse lado, né? Tem esse lado de amor, de carinho ao próximo. Por isso que é um orgulho a gente ser São Paulino, né? Agora, aqui dentro da social, o Júlio me pediu para a gente, me deu carta branca para trocar aqui o clube, né? Sim. Graças a Deus, eu tenho a confiança dele e aqui a gente faz muitas ações e muitos eventos, muitos eventos, caminhadas, lutas, shows, dia dos pais, dia das mães, um monte de eventos, né? Esportes, natação, aqui são 72 esportes que a gente toma conta. Sim. Então, é muita gente. Para você ter uma ideia, são quase 20 mil, quase 20 mil associados que nós temos hoje aqui. Ativos. Ah, Dede, desculpa. Uma coisa interessante, gente, de dizer que nós temos um trabalho, tem uma capela católica que, inclusive, eu abraço ao padre Manuel, que é pároco aqui do São Paulo, tem missa aqui no São Paulo há 25 anos todos os domingos. Os associados participam das missas, tem batizado, tem catequese, tem crisma. Eu conheci o padre Manuel, vim aqui celebrar no dia 25 de janeiro, que era padroeiro do time, da cidade, que é São Paulo Apóstolo. o nosso bispo, aqui muito querido, veio presidir a missa, eu vim estar com ele. E bonito ver os São Paulinos. Tem um trabalho religioso, não é à toa, o Morumbi é especial. Eu falei dos cenáculos, eu falei de tudo que já aconteceu aqui. Então, tem uma vida eucarística acontecendo aqui dentro. Eu não sabia, Dede, quando eu vim a primeira vez aqui, a hora que eu vi, o padre me falou, não, padre, faz 25 anos, 20 e poucos anos, que eu celebro todo domingo aqui. Falei, gente, que legal. O padre Manuel é um capítulo à parte, ele é uma bênção para nós aqui, ele está aqui todo domingo, até brinco com ele, uma hora nós vamos se converter, não é possível, porque ele está aqui todo domingo há muitos anos, falando, falando, e não perdendo a esperança, ele é um verdadeiro discípulo de Deus aqui na Terra mesmo. E eu tenho muito orgulho do padre Manuel estar aqui dando essa bênção para a gente todo domingo, não é, Mara? Mas você sabe, Dede, que eu fiz questão de pedir para você vir aqui, falar, porque muita gente não sabe, mas olha, missas dominicais, trabalho social acontecendo, é o evangelho também acontecendo, e a hora que eu vi a missa, gente, com o bispo aqui, que eu vi aquele monte de gente, estava cheio, é uma capela que tem ali embaixo, e tudo bonito, o altar, flor, eu falei, padre Manuel, não sabia disso não, aí ele todo feliz, falou, não padre, é uma vida paroquial que acontece mesmo, são muitos católicos que estão aqui, que participam entre os associados, e é um trabalho lindo que vocês fazem, que Deus ilumine vocês, que vocês continuem fazendo esse trabalho, que todo mundo abençoe vocês, dê força para vocês aqui no clube também, continuarem fazendo esse trabalho, que é muito bonito, ajuda muita gente, e também são tão religiosos, têm essa fé, que abriram as portas para a gente fazer o Desperta Brasil aqui dia 10 de setembro. Ah, vai ser muito bacana esse Desperta Brasil, não é? Então, como você falou, aqui, o associado, de um modo geral, tem um coração muito bom, porque, quando a gente faz uma caminhada, sempre uma simples caminhada, fizemos aqui, nós arrecadamos mais de 3 toneladas de alimento, nessa caminhada. Caminhada que vocês promovem? Caminhada que a gente promovem, só os associados de São Paulo doando? Só os associados de São Paulo. Nós, nesses dois anos e sete meses de gestão, nós já arrecadamos mais de 30 toneladas de alimento, mais de 30 toneladas de alimento. E essas toneladas de alimento, a gente dá uma parte para o padre Manuel, para a Caritas dele, que ele tem outra, para a paróquia, e a gente também tem entidades que se cadastram com a gente, aí a gente faz uma verificação de cada entidade que está cadastrando e a gente passa esses alimentos. Então, sempre eu falo para os associados, eu faço até uma brincadeira com eles, vamos fritar o peixe e olhar o gato. Vamos nos divertir e ainda ajudar o próximo que é muito prazeroso para a gente. Faz um bem, não é, Dedé? Não, faz um bem darado para você ajudar o próximo. Quando você consegue ajudar alguém, quando você consegue abençoar a vida de alguém. Isso é maravilhoso. Dedé, outra coisa também, você estava aqui em 2015 no Abraça São Paulo, que nós fizemos, nós arrecadamos alimentos em 2015, gente, no Abraça São Paulo e no Desperta Brasil também, também no Desperta Brasil nós vamos, você pode adquirir o seu ingresso acessando despertabr.com, despertabr.com e você tem a opção lá de você também vir ajudar com o alimento. E o doutor Donizete, infelizmente, o tempo já está acabando. Uma benção falar com o senhor, com toda essa equipe maravilhosa de São Paulo. Mas ele já está preparando as equipes para receber o seu alimento aqui e ele vai destinar. Nós temos uma grande comunidade aqui perto, comunidade também com necessidades, pessoas carentes. Em São Paulo não falta, não falta a pessoa precisando de ajuda. Então, você que quiser e puder, venha no Desperta Brasil. O Abraço São Paulo foi em 2015 que eu coordenei e estou com ele na cabeça. Venha no Desperta Brasil, traga o seu alimento porque você vai estar sendo evangelizado no evento e também ajudando, abençoando pessoas. E doutor, Deus abençoe o seu trabalho, a sua missão. O padre Manuel que faz essa pastoral, é o pastor aqui de almas do Morumbi. Que Deus abençoe também o presidente Júlio Casares, todos vocês, que Deus continue iluminando vocês na gestão, que vocês continuem muito tempo apoiados por todos continuando essa missão. Padre, eu só tenho a agradecer também ao senhor por essa bênção de a gente conseguir fazer aqui no Morumbi. E tenho certeza que com o Abraço São Paulo do dia 10... Desperta Brasil. Desperta Brasil. Eu também confundo toda hora. Desperta Brasil. Nós vamos alimentar, além de receber essa mensagem de fé, vamos poder alimentar muitos e muitas pessoas extremamente necessitadas. Então, venham, venham por Desperta Brasil, e tragam o seu alimento, porque, que nem eu falo aqui, vocês vão receber uma bênção e vão dar alimentos para quem necessita. É muito importante. E, para me despedir, acho que o tempo já deu, eu gostaria de deixar aqui, mais uma vez, o meu abraço para o Júlio Casales, o meu abraço para a Mara Casales, e, abraçando a Mara, eu quero abraçar todos os funcionários e colaboradores que nos ajudam aqui nessa messe no São Paulo Futebol Clube. E, também, como não poderia deixar de ser, dar um beijo para a minha sogra, a dona Talícia, que está lá em São Francisco de Sales, e é assídua desde 2015, do seu programa, e para a minha esposa, doutora Roseli, que é uma de paixão, e meus filhos. Tá bom? Um beijo para vocês, obrigado por vocês me darem a oportunidade de estar aqui e poder ajudar o próximo. Fico muito feliz por esse apoio que a Roseli me dá. Beijo, querida. Te amo. Obrigado, doutor. Você é um anjo aqui para nós. Obrigado a toda aqui. Obrigado, Sônia, Mara, toda essa equipe maravilhosa, nosso presidente também, o Júlio Cazares. É isso. Segundo bloco, a gente está de volta e eu estarei aqui, como de costume, no programa Para Ser Feliz, para receber sua mensagem, responder ao vivo a sua mensagem via WhatsApp, Facebook, Instagram. O Pato vai estar aqui com o celular na mão para acolher você, tá bom? Rapidinho, estamos de volta. Diante de todos os tesouros desse mundo, eu só quero a ti. Vamos cantando. Diante de todos os tesouros deste mundo, eu só quero a ti, eu só quero a ti. Diante de todos os presentes deste mundo, eu só quero a ti, eu só quero a ti. Maria de Nazaré, Maria me cativou, fez mais forte a minha fé e por filho me adotou. Cantando a ela aqui. Às vezes eu paro e fico a pensar e sem perceber me vejo a rezar. O meu coração se põe a cantar para a Virgem de Nazaré. menina que Deus amou e escolheu para a mãe de Jesus o filho de Deus. Maria que o povo inteiro elegeu Senhora e Mãe do Céu. Ave Maria Ave Maria Ave Maria Mãe de Jesus Coisa boa! Fiz questão de começar cantando a Nossa Senhora aqui no estádio do Morumbi consagrando já a ela o nosso evento, consagrando esse estádio. Mais uma vez eu digo, por que nós estamos aqui, gente? Fiz questão de partilhar aqui que os cenáculos aconteceram aqui na década de 80 e 90. O Padre Jonas pregou aqui. Muitos milagres aconteceram aqui. Muitas vocações nasceram aqui. O Padre Marcelo mesmo partilhou comigo certa vez como foi importante o Marcelo Rossi para ele estar num cenáculo e como a vocação dele também ali foi incentivada, foi adubada e tantos outros. Então é muito especial tudo que já aconteceu aqui. Também eu falei do trabalho pastoral que tem uma paróquia que funciona aqui, gente. Uma capela com o Padre todo domingo celebrando missas, confissões, batizados, crisma. Por isso que tem toda essa mística também. Tem uma vida espiritual acontecendo aqui. Trabalho social forte. Nós ouvimos aqui o Dr. Donizete. E olha, estamos nesse segundo bloco. O Padre já está com o celular. Eu estou agora, mudei de local. Você vê aqui do fundo o campo, o pessoal se exercitando. aqui dia 10 de setembro que vai acontecer o nosso evento Desperta Brasil. Mas eu tenho uma notícia maravilhosa que você que está acompanhando a TV Canção Nova já sabe que hoje nós lançamos, gente, o CN Plus. Vocês me perguntaram o que é o CN Plus, Padre? É, eu vou brincar, é o aplicativo, é o serviço de streaming, o Netflix da Canção Nova. Você assinando o CN Plus, você tem acesso a mais de 1.500 conteúdos, gente. 1.500 conteúdos que já estão lá, viu? Você pode acessar, baixar, desculpa, o CN Plus, o aplicativo, você baixa no iOS, você baixa no Android, você vai no site também, CN Plus, e ali você consegue baixar no seu celular. Você paga uma assinatura mensal, sócio tem desconto, né? Mas você tem acesso a conteúdos exclusivos da Canção Nova e a muitos conteúdos. Por exemplo, você entra lá no CN Plus, digita Padre Adriano Zandoná, Padre Roger Luiz, outro padre da Canção Nova, outro cantor, você tem tudo lá. Pregações, você tem shows, tem documentários, que a Canção Nova promoveu também, já, né? Realizou filmes também, como o de Santa Faustina, que está lindo, lindo demais. Então, CN Plus, é só você baixar, assinar e fazer parte. Você vai pagar mensalmente, óbvio, um valor, mas você vai ajudar a Canção Nova e vai ter isso também no seu celular. Olha só, quero agradecer também os nossos sócios evangelizadores que contribuem com essa obra de Deus que é a Canção Nova. Muito obrigado, que Deus se lhe pague, obrigado pelo seu sim, obrigado pela sua vida, sua doação, e você que ainda não é sócio, acesse agora clube.cancionova.com clube.cancionova.com para você se tornar um sócio, eu faço o seu pix também, ajudando a manter essa televisão que fala de Deus 24 horas sem propagandas comerciais, fala de Deus, evangeliza 24 horas por dia. Veja bem, quero convidar você a enviar sua mensagem para nós, hoje eu não trouxe as minhas cartas, né? Sempre mandam cartas também para o programa, tem gente que gosta desse recurso, não consegui trazer, mas eu estou aqui para receber sua mensagem, envia sua mensagem aí para mim no Instagram, arroba padre Adriano Zandonal, o padre já está aqui acolhendo as pessoas que participam conosco, também quero abraçar com carinho uma pessoa dizendo aqui, padre, sou mãe, peço que o senhor não fale meu nome, peço oração pelo meu filho, não vou dizer o nome do filho também, porque senão o pessoal já vai descobrir quem é o filho, ele está fazendo vários exames, tem 24 anos, o médico encaminhou para o infectologista, para dar o diagnóstico, então está pedindo oração pelo filho, claro filha, vou pedir também a Rafaela Arabone, lá de Minas Gerais, está também acompanhando a gente, mandando mensagem aqui para nós, obrigado viu, Rafaela, pela sua participação, também a Elane Bittencourt, já fez até um post aqui, faz um print aí da televisão, do celular, do seu computador e posta, reposta aí, faz um print no seu Instagram para a gente ver que você está acompanhando, a Elane Bittencourt está dizendo, padre, estou aqui acompanhando também o programa para ser feliz, a Cristala Lira está dizendo, padre, eu peço a sua oração, tem uma moça, uma senhora, falou, padre, não me identificar, olha, esse segundo bloco, você que está assistindo hoje pela primeira vez, é onde o padre responde as suas mensagens ao vivo, onde o padre reza por você, dá direção espiritual, então se você precisa de uma direção, manda mensagem para nós, tem várias mensagens do WhatsApp também que já estão chegando aqui para mim, eu vou ler, mas eu vou ler a primeira mensagem, ela disse para não dizer o nome, ela está falando, padre, sua benção, estou trabalhando em um lugar no qual está me fazendo muito mal, tem um chefe muito opressor, muito agressivo, aquele tipo de pessoa que quando chega o ambiente muda e as pessoas ficam todas tensas, ele é opressor de forma que faz a gente se sentir inválido, está afetando ainda mais o meu complexo de inferioridade, fora isso, tenho outros problemas nesse trabalho, o qual está me fazendo sentir muito mal, passo o dia inteiro triste e angustiada, filha, veja bem, você já percebeu que esse trabalho está sendo tóxico para você, não vou dizer o seu nome como você pediu, mas você, você, já viu que esse trabalho está te fazendo mal, se você não está dependendo exclusivamente, você não me disse aqui, se você tem filho, se você é casada ou não é, talvez você tem filho, você está pagando conta, você está pagando prestação, então se você não está dependendo diretamente disso, começa já a mandar currículos, a conhecer outras coisas, você não tem que estar em um lugar que está te adoecendo, claro, existem lugares nos quais, é bom pensar sobre isso também, existem lugares nos quais Deus nos põe, nos coloca, nos põe, melhor dizendo, para que nós sejamos luz, vivamos um tempo de provação ali, depois superemos e enfim, consigamos ser luz e cumprir a nossa missão ali, todavia, existem lugares que estão nos matando, então a gente tem que perceber aquilo que está nos matando e mudar, enquanto é tempo, procura outro trabalho, a Carla Jager está aqui com a gente, já está repostando também a mensagem, estou vendo aqui, já fez o post dela, o story dela, muita gente, a Cleiciane Maciel, o Antônio Carlos Marinho, a Karina também falando, padre, peço oração, uma fase muito difícil que eu estou vivendo, e agora aqui pelo WhatsApp, gente, muita gente aqui pelo WhatsApp, mandando mensagem para nós, eu quero já acolher as mensagens aqui pelo WhatsApp, primeira pessoa, padre, estou passando por um momento muito difícil na minha vida, estou separado de um casamento de 20 anos, e agora me sinto muita angústia, um vazio, estou sem rumo, o que fazer nesse momento tão difícil? É o José de Bauru, veja bem filho, claro que ninguém casa querendo separar, ninguém casa querendo separar, ninguém começa um emprego querendo ser mandado embora, ser demitido, ninguém abre uma empresa para falir, é difícil lidar com aquilo que não dá certo, com as nossas frustrações, quando os nossos sonhos parecem que não vão para frente, pelo contrário, vão para trás, mas veja bem, Deus continua te amando, tenha paciência com você, não sei quais foram os motivos que levaram ao fim desse relacionamento, mas tenha paciência com você, aproveite para rezar mais, aproveite para estar mais perto de Deus, mais junto de Deus, sabe, aproveite para tornar isso um motivo para você ser mais próximo do Senhor, mais próximo de Deus na oração, também é importante você rezar o terço todo dia, se possível diante do Santíssimo, sabe, levar a Deus a sua angústia, a gente tem que aprender gente, a transformar a nossa angústia em oração, a nossa ansiedade em oração, isso é importante, não deixe esse sentimento, esse pensamento te dominar, reze esse sentimento, reze esse pensamento, para você que está ligando agora, ligou agora a TV Canção Nova, nós estamos no estádio do Morumbi, em São Paulo, você pode ver, os irmãos podem mostrar, o nosso editor vai mostrar imagens desse estádio do Morumbi, por que nós estamos aqui, para fazer memória óbvia dos cenáculos do Morumbi, mas também para em loco, convidar você a participar do Desperta Brasil, dia 10 de setembro aqui no Morumbi, olha, as vagas são limitadas, gente, quando atingir o número de ingressos que o Morumbi permite, por lei, que a lei permite a gente colocar de pessoas aqui, acabou, não dá mais, então acesse agora despertabr.com, despertabr.com, adquira o seu ingresso, faça sua caravana, olha os coordenadores de caravana, a cada 15 ingressos ganham 2, a cada 30 ganham 4, assim sucessivamente, você que está em dúvida, ah, eu não sei se eu vou, vai ser muita gente, para com isso, vem para cá, Deus tem uma obra para fazer em você aqui, eu tenho certeza, e a unção do lugar, do momento, gente, é outra coisa, você está em loco, quem esteve no cenáculos de década de 80, 90, sabe o que eu estou falando, quando você está em loco, é outra coisa, é outra coisa, é muito especial, então, acesse despertabr.com, vem participar de 6 da manhã, às 10 da noite, Rosário, com o Frei Gilson, com um monte de gente, eu também estarei rezando com ele, missa, adoração, terça da misericórdia, shows, pregações, orações fortíssimas, de libertação, de batismo no espírito, vai ser muito especial, mais de 50 presenças, vou falar algumas aqui, eu, a Luzia Santiago, Padre Wagner Ferreira, o Frei Gilson, a irmã Kelly Patrícia, a irmã Maria Raquel, Padre Duarte Lara, Padre Reginaldo Manzotti, Missionário Shalom, Colo de Deus, Adriana Arides, Valmira Lencar, Rosa de Saron, Ministério Amor e Adoração, da Canção Nova, Cassiano Meirelles, muita gente boa, vai ser muito especial, a gente espera você, aqui no Morumbi, veja bem, mais mensagens, via WhatsApp, para nós, lá de, a Ana Carolina de Guarapari, no Espírito Santo, dizendo, Padre, eu tenho 15 anos, sofro muito com ansiedade, às vezes, fico muito sem dormir, gostaria que o senhor me desse um conselho, assisto sempre o seu programa, Ana Carolina, lá de Guarapari, que em 15 anos, né gente, olha só, é um problema do nosso tempo, eu escrevi o livro, A Libertação da Mente Ansiosa, está ali, não sei se os cinegrafistas que estão lá em cima, conseguem mostrar depois, A Libertação da Mente Ansiosa, justamente estudando esse fenômeno da ansiedade, e cada vez atingindo pessoas mais novas, eu tenho recebido aqui no Pra Ser Feliz, infelizmente, mensagens de pessoas, de crianças, às vezes, de 12 anos, eu considero criança pré-adolescente, que não consegue dormir, gente, é a época da solidificação, da formação do cérebro, de tantas coisas, das conexões neurais, dos tecidos cerebrais, de tudo, adolescente está em desenvolvimento, por que que os adolescentes, Ana Carolina, estão vivendo tanta ansiedade, a depressão hoje em dia? Claro, é um problema multifatorial, não dá para a gente ser raso na resposta, mas filha, tem muito a ver com o tempo que a gente vive, com o excesso de estímulo também, o excesso da descarga do neurotransmissor, dopamina no nosso cérebro, sempre com tanto estímulo de tela, de entretenimento, de fast food, tudo isso afeta o nosso cérebro, ausência de silêncio, o Papa Ben XVI dizia, que o silêncio é um dos remédios para curar os males do mundo, parafraseando ali, Kierkegaard, o filósofo dinamarquês, a gente precisa silenciar mais, é muito estímulo, o adolescente quando ele quer descansar, ele só está assistindo, jogando, esses dias eu vi o caso, de uma mãe, falando ali, infelizmente, o filho dela viciado em jogos, que ele ficou, parece que 42 horas jogando videogame, sem parar, sem dormir, sem comer, sem ir ao banheiro, sabe, quem trabalha na área, sabe que o que eu estou falando, não é exagero, infelizmente, então filha, primeiro lugar, você precisa talvez se desapegar um pouquinho do celular, você precisa fazer coisas que não tenham tanto estímulo, você precisa Ana Carolina, começar a rezar também, o texto gente, é um remédio, e quando você está rezando o texto, primeiro lugar, você está meditando ali, no mistério da vida de Jesus, mas também, você está oxigenando o seu cérebro, você está respirando, você não está com tela na mão, você está, e o bom que seja, não fazendo outras atividades ao mesmo tempo, não vai rezar o texto com o WhatsApp na mão, pelo amor de Deus, mas você está assim, voltado para Deus, voltado para a oração, e você vê, faz a experiência, esses dias eu falei em uma formação, que eu estava dando lá em Cachoeira, paulista, para os formadores da missão de Cachoeira, eu e o Daniel Machado, que é missionário da Canção Nova, também é psicólogo, que faz a experiência de você, depois de um dia cheio, que você assistiu muita coisa, você viu muita coisa, você falou com muita gente, faz a experiência de fazer uma caminhada, vamos supor, de meia hora e quarenta minutos, sem o celular, sem estar falando com ninguém, você vai perceber, que nessa meia hora, o teu cérebro vai processar, tudo que você viveu durante o dia, você vai lembrar, o que você comeu na manhã, você vai lembrar, aquela reunião no trabalho, você vai lembrar, aquele filme, aquela imagem, aquela música, parece que o cérebro, precisa desse tempo de silêncio, para ele processar, tudo que a gente viveu, sabe, e processando, o que a gente viveu, se desligar do dia, se desligar das coisas, e nos conceder um descanso, depois da noite, agora, se a gente fica muito ligado, sabe, muito ligado, e muito estímulo, chega a noite, a sua cabeça não vai parar, sabe, é muito estímulo, e é muito autocobrança, a gente está se cobrando muito, né gente, então filha, pega leve, você é um adolescente, isso não é o fim do mundo, vai passar, tá, uma noite ou outra, sem dormir, você não vai morrer, por causa disso, fica tranquila, põe mais oração na sua vida, né, que vai dar certo, olha só, o Instagram aqui bombando, gente, quero mais uma vez, agradecer aqui, o João Vítor, grande João Vítor, querido, está tocando aqui com o padre hoje, a Daniele dizendo, Daniele dizendo, padre, por favor, fui desligada do emprego, que me fazia muito mal, só que agora, estou sem, acabou o meu seguro, estou prestando um serviço, numa mega empresa, e quero ser contratada, peço a sua oração, Daniele, vou rezar, de Vila Velha também, lá no Espírito Santo, olha os capixabas se manifestando, filha, vou rezar, viu, e também reze, nós estamos na quaresma de São Miguel, começamos hoje, os 40 dias com São Miguel, então faça a quaresma de São Miguel, procura na internet, a quaresma de São Miguel, que vai aparecer, tá, também reze, a gente tem que aprender, lembra daquela passagem bíblica, que diz assim, pedi vos será dado, buscai e encontrareis, batei a porta, você será aberta, toma posse dessa palavra, e peça, concretamente, Jesus me dá esse emprego, Jesus abre essa porta, se for essa vontade dele, vai acontecer, se não for, a sua oração não é desperdiçada nunca, ele acolhe, sabe, a sua oração, e usa em outras áreas da sua vida, que você precisa e nem sabe, olha só, o César Santana, dizendo, padre, parabéns pelo programa, manda um abraço, para minha esposa Michele, que está em Salvador, na Bahia, abraço dado, viu César, pelo jeito você não está lá, né, muita mensagem chegando por aqui, a Emily Cunha, ah, uma pessoa nos acompanhando, da cidade de Ocazac, no Japão, que legal, Deus abençoe muito, rezando por você, viu filha, rezando pelas suas intenções, que são bem sérias, que você partilhou aqui, o padre não vai dizer seu nome, como você pediu, mas força, tá, confia em Deus, tá certo, olha só, muitas pessoas acompanhando, Fábio Pérez Garcia, nos acompanhando, lá de Orlando, também, nos Estados Unidos, olha só, os amigos de Orlando, Alessandra, o Bruno e o Rafael, Deus abençoe, são amigos mesmo, eu os conheci lá, estive com eles na paróquia, quando eu estava fazendo meu tempo de estudo lá, Deus abençoe muito, tá, e vamos lá gente, mais mensagens chegando, a Iara, pedindo oração, taranto, falando, padre reze por mim, gente, o último bloco aqui do programa, vai ser feliz, é diante do Santíssimo, daqui a pouquinho a gente vai estar ali, diante do Santíssimo, rezando, e tenha certeza, que Deus escuta a sua oração, que para ele nada é impossível, e diante do Santíssimo, nós vamos apresentar tudo isso também, tá, quero responder, abraçar também o Rafael, a Rafaela e desculpa Vieira, nos acompanhando aqui, já fez o post dela também aqui, já fez o story dela, obrigado, tá, mensagens pelo WhatsApp, olha só, boa noite, padre Adriano, o espiritual do meu filho está muito forte, mas tem uma mente suicida, preciso de ajuda, ele é um rapaz lindo, mas está sofrendo com isso, com pensamento suicida, gostaria de pedir oração por ele, não é, pediu para nos identificar, aliás, ela não identificar o nome do filho, ela disse o nome dela, mas eu não vou dizer também, veja bem, muitas vezes, a ideação suicida, é fruto de uma doença, de matriz psicoquímica, tem que buscar ajuda, viu filha, tente levá-lo num psiquiatra, mas também, muitas vezes, o padre Rufus dizia, aquele grande exorcista que vinha no Brasil, que tem também uma raiz espiritual, uma tentação, porque está escrito na Bíblia, João capítulo 10, versículo 10 seguintes, o ladrão, que é o diabo, veio para matar, roubar e destruir, ele quer matar, porque o inimigo, dizia Santo Agostinho, ele odeia Deus, e ele não pode atingir Deus, então ele atinge o homem, o ser humano, a mulher, que são imagens e semelhança de Deus, ele quer a morte, então filha, reze muito por ele, sobretudo, quando há um pensamento de doação, de ideação suicida, questão tão difícil, faça sacrifícios pelo seu filho, Nossa Senhora, nas aparições em Fátima, ela insistiu tanto, sobre a importância gente, da oração, e dos sacrifícios, pela conversão, pela salvação das pessoas, pela salvação e conversão dos pecadores, sabe, então ofereça sacrifícios pelo seu filho, talvez agora nós estamos fazendo, a canção nova está transmitindo, as 40 dias com o São Miguel, oração do Rosário, às 4 da manhã, talvez é a hora de você acordar, com o meu amigo Frei, Frei Gilson, é a hora de você acordar, talvez rezar, fazer uma penitência, fazer jejum por ele, porque é muito sério, e luta, tem esperança, e olha, e para você que tem uma ideação suicida, eu já, em setembro eu vou fazer um programa também, que é o Setembro Amarelo, falando sobre esse tema, mas saiba que não é porque você tem um pensamento suicida, que você tem que cometer suicídio, isso é uma tentação, você vai renunciar em nome de Jesus, você vai buscar ajuda, e olha, esse mito de que não pode falar, não, procure alguém de confiança, um padre, um amigo, alguém mais experiente, e fale o que você está pensando, fale o que você está sentindo, muitas vezes ajuda, alivia a gente, tá, um abraço também, o Nilso, Nilso de Diadema, aqui com a gente, muita gente, gente, eu peço perdão, porque não dá para o padre responder tudo, né, que é muita gente participando, aqui no Story também, muita gente fazendo acontecer aqui, a nossa participação, a Hilda Libório, aqui comigo, Felipe Buzin, a Daniele dizendo, padre, obrigado pela resposta que o senhor me deu, foi uma resposta de Deus, obrigado você filha, por ter mandado a pergunta, e por estar aberta a ouvir o senhor, aqui ainda, a Tatiane dizendo, padre, sou de Rondônia, aí no Morumbi, qual é o melhor lugar, para assistir o Desperta Brasil, Tatiane, é difícil, mostra para nós, os cinegrafistas, podem mostrar imagens do estádio, você vai ter que ver filha, eu estou voltado para o estádio aqui também, os cinegrafistas vão me pegar de costas, mas mostra aí o estádio, você vai ter que ver onde vai ficar o palco, o palco vai ficar à minha direita, aqui quando eu estou virado para o campo, é difícil você de casa ver, mas você vai ver, acessando o site despertabr.com, você vai ver o lado onde vai ficar o palco, então você tem que, o mínimo de noção ali, olhar um lugar que dê para você enxergar, o som vai ser perfeito, então não se preocupe, você vai ouvir, claro, todo mundo vai aparecer formiguinha em cima do palco, porque esse estádio é enorme, é lindo, é grande, bonito, então nós vamos aparecer formiguinha, o padre Adriano tem quase dois metros, mas vai aparecer uma formiguinha, porque você não vai ver, vão ter telões, claro, telões que vão possibilitar você ver o que está acontecendo de perto, mas o estádio é muito grande, então não dá para a gente ter aquela ilusão que a gente vai ver, como se nós estivéssemos em uma igreja, que não vai acontecer, tá bom? Olha só, nós vamos para um brevíssimo intervalo, e daqui a pouquinho nós vamos voltar com adoração, gente, diante do Santíssimo Sacramento, na Eucaristia Jesus está vivo, não é um pedaço de pão, é Deus, e daqui do estádio do Morumbi nós já vamos rezar, abençoando o campo, consagrando esse lugar a Jesus, porque aqui dia 10 de setembro vai ser muito especial, rapidinho então, a gente está de volta, não saia daí, para diante do Senhor apresentar todas essas intenções, Maria de Nazaré, graças e louvores se dêem a todo momento, ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento, graças e louvores se dêem a todo momento, ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento, graças e louvores se dêem neste momento, ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento, amado filho, amada filha que nos acompanha ao vivo pela TV Canção Nova, todo o Brasil, Portugal, além Brasil, Deus abençoe você, nós estamos diante de Jesus vivo na Eucaristia, não é um pedaço de pão, é a hóstia consagrada, na qual Jesus diz que ele estaria, é o corpo dele, é o sangue dele, que presente para esse estádio, para essa família aqui do Morumbi, receber Jesus Eucarístico aqui, para abençoar cada um, cada uma, que presente para nós nessa noite Senhor, a tua presença, tua presença é o maior presente que nós pudemos ter Jesus, nós te entregamos as nossas dores, angústias, medos, eu rezo por cada filho e filha, que mandou mensagem via Instagram, Facebook, WhatsApp, Twitter, visita as dores dos corações Senhor, enche-nos de ti Jesus, abençoa esse estádio também, onde vai acontecer o Desperta Brasil, dia 10 de setembro, nós consagramos a ti Jesus Cristo, esse estádio, nós consagramos a ti Virgem Maria, esse estádio, esse lugar, nós consagramos a ti Jesus, esse estádio do Morumbi, e pedimos que o teu sangue recaia sobre esse lugar, purificando, libertando do mal, põe os teus anjos Senhor, nesse estádio, abençoa cada um que trabalha aqui, os colaboradores, os voluntários, os diretores, abençoa essa família Senhor, do Morumbi, que aqui esteja um lugar, no qual a sua glória se manifeste, põe os teus anjos, em cada metro quadrado Senhor, desse estádio, adoro, espero, e amo-vos, peço-vos perdão, para os que não creem, não adoram, não esperam, e não vos amam, meu Deus, eu creio, adoro, espero, e amo-vos, peço-vos perdão, para os que não creem, não adoram, não esperam, e não vos amam, meu Deus, eu creio, adoro, espero, e amo-vos, Peço-vos perdão para os que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. O Senhor colocava, trazia ao meu coração essa palavra linda, filho, filha, que é pra você nessa noite. É o Salmo 27. Algumas traduções, 26, que diz o seguinte. Presta atenção. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem eu terei medo? Ó Deus falando com você, viu? Ele é a tua luz e a tua salvação. Você vai ter medo do quê? Você é com medo nessa noite de alguma coisa? Você que está se sentindo distante de Deus, você está sentindo agora no teu coração Deus chamando você pra estar mais perto. O Senhor é o refúgio da minha vida. Diante de quem eu tremerei? Quando se aproximam os malfeitores para devorar-me as carnes. Os que me atribulam, meus inimigos, são eles que se enfraquecem e caem. Se contra mim acampar um exército, meu coração não temerá. Se enfurecer uma batalha contra mim, mesmo então eu confiarei. Olha só. Vou ler novamente. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem eu terei medo? O Senhor é o refúgio da minha vida. Diante de quem eu tremerei? Quando se aproximam os malfeitores para devorar-me as carnes. Os que me atribuíam, atribulam, meus inimigos, são eles que enfraquecem e caem. Contra mim, se contra mim se acampar um exército, não temerá o meu coração. Se enfurecer uma batalha contra mim, mesmo então confiarei. Uma só coisa pedirei ao Senhor. E só isso buscarei. Poder morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Olha só. Está na presença de Deus. Poder gozar das delícias do Senhor e contemplar o Seu tempo. Pois Ele me esconderá na sua morada no dia da desgraça. Há de abrigar-me no interior da sua tenda e me levantará sobre a rocha. Agora levanta-se a minha cabeça por sobre os inimigos que me rodeiam. E molarei na casa do Senhor sacrifícios de louvor. Cantarei e salmodearei o Senhor. Esse salmo, filho, filha, você nos acompanhando aqui direto do Morumbi ao vivo, no programa Pra Ser Feliz dessa terça-feira, ou acompanhando na reprise domingo à noite pela TV, acompanhando no YouTube. Esse salmo é uma promessa de Deus pra você. O Senhor está te dando uma ordem. Não tenha medo. Eu cuido de você. Quantas mensagens o Padre recebeu ali, pessoas com ansiedade, com medo. Medo do futuro, medo de envelhecer, medo da morte. O Senhor está dizendo, confie em mim. Eu estive com você quando você nasceu, estou com você durante a vida e vou estar nos seus últimos dias. Eu sinto que o Senhor está libertando muitas pessoas de pensamentos confusos nessa noite. Pensamentos tristes. Pessoas também estão sendo tocadas agora, que estavam se sentindo sós. Tinha um vazio no teu coração. Nessa adoração, desde quando o Santíssimo foi exposto, um filme passou na sua cabeça. Muitas coisas que você fez de errado na sua vida. Mas o Senhor agora está te lavando com o sangue dele e te chamando. Vem pra mim. Algumas pessoas que, quando o Santíssimo chegou, você começou a sentir um chamado dentro de você. Eu quero convidar você a fazer uma oração comigo. Quem está aqui no estúdio, no estúdio não, desculpa, no Morumbi. Nós estamos aqui no camarote. Não é o camarote do presidente do Morumbi. Eu quero convidar você a repetir depois de mim essa oração. Pra nós aqui fazermos essa oração. E quem está em casa também, vai repetindo depois do padre. Repita depois do padre. Senhor Jesus, eu confio em ti. Eu sei que tu és bom. Eu não temerei. O Senhor cuida de mim. O Senhor cuida da minha família. Da minha missão. Do meu trabalho. Por isso eu não temerei. Mal algum. A ti, Jesus. Pertence o meu futuro. O meu passado. O meu presente. Eu te entrego todos os meus problemas. Eu te entrego as minhas feridas. As minhas dúvidas. A minha falta de fé. Eu renuncio. Eu renuncio, Jesus. Em teu nome. Todo pecado. Toda mentira. Tudo que não é teu. E eu declaro. Que tu és o meu único Senhor. Eu entrego a minha vida a ti. O Senhor é o meu bem mais precioso. Encha-me agora, Jesus. Com a tua luz. Com o teu Espírito Santo. Batiza-me agora. Retira toda a treva. Toda a escuridão. Do meu interior. Enche-me de ti, Jesus. Retira o peso dos meus ombros. Perdoa os meus pecados. Batiza-me no teu Espírito Santo. Eu sou teu, Jesus. Eu me entrego a ti. Eu confio em ti. O Senhor é tudo pra mim. Diante de todos os tesouros desse mundo. Diante de todos os tesouros deste mundo. Eu só quero a ti. Eu só quero a ti. Diante de todos os presentes deste mundo. Eu só quero a ti. Eu só quero a ti. Diante de todos os tesouros deste mundo. Eu só quero a ti. Eu só quero a ti. Diante de todos os presentes deste mundo. Eu só quero a ti. Eu só quero a ti. Jesus nesse momento também está visitando uma senhora. A senhora está sentada numa cadeira, uma cadeira velha na sua sala. O seu nome é Márcia. Te chamam de Dona Márcia. Hoje ainda você fez uma oração muito angustiada pedindo pra que Deus levasse você. Que você não queria mais viver. O Senhor agora, filha, está alcançando você. Você sabe que é com você que o Pato está falando. Ele está te libertando, Márcia, dessa angústia. Ele está te dizendo, a sua missão ainda não acabou. Continua firme. Não desista da sua vida. O Senhor também está tocando pessoas que estão rezando pelas famílias, pelos filhos. Desde o começo da oração, você só pensa nos seus filhos. Jesus está te dizendo, eu estou ouvindo a sua oração. Eu estou ouvindo a sua oração. Seus filhos estão sob o meu olhar. Reze mais por eles, te diz o Senhor. Reze o terço por eles todos os dias. É a sua missão de mãe, de pai, guardá-los também espiritualmente. O Senhor também está ouvindo a oração de muitos desempregados que estão rezando. Em especial, um homem. Você é relativamente jovem. Você está desempregado já há três meses com contas para pagar. O seu nome é Cleiton. O Senhor está dizendo para você. Que você precisa se entregar a Ele. Viver um processo de conversão, de entrega a Jesus. Quanto mais você se converter, mais o Senhor vai te abençoar e te atender. Mas não busque só o que Deus pode te dar. Não busque as mãos de Deus. Busque o coração de Deus. Ele tem um emprego para você, sim. Mas você tem que buscar a Ele. Você tem que se converter de verdade. Muitas pessoas hoje estão sendo despertadas para a oração. Nós estamos vivendo a quaresma de São Miguel. Os 40 dias com São Miguel que começa hoje. Que é o dia que se comemoraria a festa da Assunção de Maria. Que no Brasil é transferida para o domingo, né? Mas nós começamos hoje 40 dias de oração com São Miguel Arcanjo. E Deus está despertando muitas pessoas para a oração. Deus está te convencendo que você precisa rezar mais. Você trabalha, você é uma pessoa boa. Mas está faltando oração na sua vida. Você não tem proteção espiritual. Porque a oração é o que nos protege. Que nos dá proteção espiritual. O Senhor está tocando você agora. O Senhor também está tocando pessoas que estavam atribuladas. Com sentimento de derrota. Você foi mandado embora do emprego. Esse relacionamento acabou. A pessoa de quem você gostava disse que não gosta de você. Mas isso não é uma derrota. É só um momento da sua vida. Não é definitivo. Deus tem coisas novas para você. Quando uma porta se fecha, Deus tem outras dez para abrir. Confia. Confia. Ele tem o melhor para você. Senhor, mais uma vez eu rezo. Peço abençoa. Esse lugar, Senhor. O Estádio do Morumbi. Onde vai acontecer o Desperta Brasil dia 10 de setembro. Abençoa, Senhor. Cada um que trabalha aqui. Essa diretoria, Senhor. Doutor Donizete. Julio. Estão fazendo esse trabalho lindo. Que continuem fazendo esse trabalho lindo. Peço abençoa também cada um dos associados do São Paulo. Pessoal do Social. Que ajuda tantos pobres. Abençoa, Senhor. A Sônia. A Mara. Doutor Donizete. Todos aqui. Presidente Júlio. Abençoa também, Senhor. Todos que estão trabalhando no Desperta Brasil. Júnior. A Wanda. Toda a equipe. A Jéssica. O Frei Gilson. O Frei João. Todos nós. Abençoa também, Senhor. Toda a Canção Nova empenhada em fazer esse evento acontecer. Em colaborar com esse evento. No qual nós teremos a homenagem também para o Padre Jonas. Honraremos a memória dele que tanto pregou aqui. Abençoa esse estádio, Senhor. Abençoa esse lugar. Como sacerdote, Jesus. Eu consagro o estádio do Morumbi a Ti. Eu consagro tudo o que acontece aqui nesse estádio a Ti, Jesus. Que os Teus anjos estejam aqui. Que todo o mal, Jesus, pelo poder do Teu nome, saia desse lugar. Vá aos pés da Tua cruz e não volte mais, Senhor. Não volte mais. Nós ordenamos em nome de Jesus. Consagramos esse lugar a Ti. No qual acontece a Eucaristia todo domingo. Rezamos pelo Padre Manuel, pároco daqui do Morumbi. Rezamos também, Senhor, pelo nosso bispo da Diocese de Campo Limpo, Dom Valdir. Estamos aqui na Diocese de Campo Limpo. Apesar de dentro de São Paulo é a Diocese de Campo Limpo. Entregamos, Senhor, cada pessoa que vai participar do Desperta Brasil, as caravanas. Que, de fato, seja um dia de libertação, um dia de cura, um dia de intercessão, um dia de transformação. Nós consagramos a Ti, Nossa Senhora, esse evento. Cubra com o Seu manto, Mãe, o Desperta Brasil. Cubra com o Seu manto, Mãe, esse estádio. Cubra com o Seu manto, Mãe, a diretoria. Aqueles que são cobertos pelo Teu manto não podem ser atingidos pelo inimigo, pelo mal. Cubra-nos com o Teu manto. E nós rezamos também a Ti, São Miguel Arcanjo, consagrando o Desperta Brasil, esse estádio a Ti. Nesse dia que começamos, os 40 dias com São Miguel. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus instantemente o pedimos e vós, príncipe da milícia celeste, Pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos Que andam pelo mundo para perderem as almas. Levanta-se, Deus, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, De São Miguel Arcanjo e de toda a milícia celeste, Que sejam dispersos seus inimigos e fujam de sua face todos que o odeiam. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Perdoai-nos as nossas ofensas, Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, E não nos deixeis cair em tentação, Mas se livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, Bendita sois vós entre as mulheres, E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, pecadores, Agora e na hora de nossa morte. Amém.